Cidade Dili no dar Odamata, Timor-Leste, Nian, não é precisar a dia, não organiza Diaglutam. Governo no dar orgão executivo assume papel importante para desenvolvimento no ordenamento capital Dili, Diaglio e o futuro. Turma, acompanha a reportagem da equipe XMN, prepara-se. Dili, saí centro econômico, baima roto, ira raída, né? Tempo ba tempo, população continua aumenta, ira cidade Dili. Nesse espaço, ba Fatim Público, Cira, começa a colote. O dia moço, engravamente, acontece a Fatim Fatim. Liso, sou e Arbiro. Comunidade, ela Arbiro. No, sei loutan. Telespetadores, quase comunidade Cira, ocupa espaço público Cira, ira cidade Dili. Tempo, na, ato governo, ira cidade Dili. Tur, mei, ema roto, tonyan. E a lorosa nulo, o fulano tubo, tine reunida a tu situ, nenulo recensir, oficializa Dili, saí capital timor portuguesnien, e a tempo colonial portuguesnien, no continuo ato hoi loron, timor-leste, hambrido da nação democrática, ida. Oficialização, né, acontece a foen transferências capital, né, rússia-lifau-ecossi, e a loron, sanulo recensida. Fulano, agosto, tine reunida a tu situ, nenulo recensir, momento, o com rússia-governador António Zetelas Menezes. Razão transferências capital-lifau-ecossi, mei Dili, o enhiramos conflito com o governador holandeses, nebe ranar dan conflito regional, nebe foco liu, ba cidade Copan. Durante, tinan atos subatos, o se tempo colonial, tocupas a Indonésia, Dili saio na capital. Não ia era independência, nebe Tama-ona, tinan, ruanulo recensir, capital da nação ne, laia mudança, nebe Macmacás, liu-liu, desenvolvimento, ia arde infraestrutura, nian. Governação troca, badalacia, ona, na mos liderança troca, malu-rodeocon. Ebe capital, Dili, sedoc, rússia, liafon furak, no organizada. Compara o capital nação selo, nian, e a sudeste asiático, no selo, tan, nebe furak, no atreitebes, em Manimata. Cada tinan, governo aprova o orçamento autoexecuta, onde hala o desenvolvimento do país idané. Inclui capital, Dili, nebe saio odamata, na nação selo, atutama, mai, rai, laran, liu-ruzi, airo. Me betinan batinan, desenvolvimento, Dili, leia mudança significativa. Ea tempo, Udan, capital, Dili, na fila que saemota, tam, ba valeta, nebe atusimu, be furak, batasi, clod, nona konu, u furak. Reino plástico, sirak, tam, tinan, barakona. Leia reabilitação, na construção, fonte, ba valeta, sirak. Namos inconsciência, o se comidade, siranebe, sirak, furak, biro, mas que governo preparou na condição. Governo obrigado tem que ir a sair o santinantina, onde soça necessidade básica, sirak, onde for apoio a comunidade, siranebe, a feita, ba inundação. Nebe, siraraz, contribui, ba inundação. Além de Né, capital Dili sai centro atrativo para a atividade da economia. Educação no centro da atividade principal Sira-Anesan Universidade Edifício Público. O hospital no mosfate em preferência para emarroto. Atomebuca Serviço Tamba Campo Serviço Sira quase ia roto capital Dili Tambane, a Nessan obriga a população Sira a mudar mais no Concentro Roto e a capital Dili No Ico Sumai, o sul será do governo ao contrôl o bar Situação no mosfate contribui para o engravamento que acontece a fatem fatem Liliu e a temporada Mildia, Norocrai Tamba o número de transporte aumenta a situação ira que acontece Tamba o governo implementa política descentralização Engravamento Makasne da Lá Barra que acontece na Estrada Público Sira e a área Campo Mbaro, Elem Loi, Bairro Pt de faturada pebora ao dia com o rumo no fatense lutando Tamba a comunidade balon ocupa tira espaço público onde há o negócio no mosfate estrada nebe e coloque Tambane, a tomura dili sae cidade nebe fura e atinanguim ma governo no dar órgão executivo assume papel importante onde a dia a cidade sae fura no organizado e rússia orçamento geral estado tinang arreglo em rua Rússia Lima nebe aprovo a ONU e a Parlamento Nacional Orçamento para o Ministério de Obras Públicas tinha batinanguim o montante quase toco ato estolo o orçamento prevê ou na toco retorno recentelo liu programma estrada no pontes ato constrói no reabilita estrada no pontes território nacional largamento estrada na Bessai prioridade e atinanguim a área colo junto ao terminal Becora da lanfong russi elem loiba recoto área faturrada notas e bom praia dos coqueiros nian Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom a gente vai fazer o levantamento de dados, para a indemnização, para a gente ir para o processo de trabalho, depois, temos, em 2025, o que a gente vai implementar. E a parte de a gente vai a gente vai fazer a gente e a gente vai fazer uma defesa na atalhe até ali e na predição, depois de 5 ou 10 anos de tráfico em uma casa e muito bem a companhia E na estrada, na Então, a única coisa que nós temos foi a solução é que a larga, nós temos a estrada de tráfico para o tráfico livre. E nós agradecemos também, nós temos a comunidade que colaboramos com a Tepteves, nós apreciamos com a Tepteves, nós temos que fazer o programa de tráfico livre. Além disso, o governo da Rússia, o Ministério das Obras Públicas, é um dia que reabilita a drenagem na capital dele, e que minimiza a inundação da Sira. Também a drenagem embalou o clube, e que o máximo volume de bote, não pode valer a bala na coluna ou na reforça, e que não é o plástico da Sira. A bote, a gente tem que fazer a coluna, e a coluna também tem que fazer a liceia. Não é o seguinte, nós temos que fazer a liceia, a vila verde, ou a coluna, mas tem que fazer a coluna. Mas a coluna só pode valer a coluna, nem que não é o clube, a coluna também tem que fazer a liceia. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Se eu puder morar lá, a boca dela não te resolve. A boca dela não te resolve. Lá, a boca dela não te resolve. Eu não me considero nem inimigo, mas eu vou atestar. Se eu puder morar lá, a boca dela não te resolve. O orçamento deve aprovado e o Parlamento Nacional. O orçamento deve aprovado e o Parlamento Nacional. Espera o governo Belenadí e Díaclután, cidade de Ilha, o bem organizado nessa capital nação, Siracelo. Também, telespectadores, reencata o governo Belenadí e Díaclután, mas o política promessa. Aqui para a cobertura, Díamén. E aí Obrigado.